Continuando com o nosso curso de Geometria Plana, vamos apresentar aqui novas definições, novas propriedades e novos exercícios. Então, agora que a gente já falou em ângulo reto, ângulo raso, já falamos em graus, então, vamos ver isso aqui, aqui, retas perpendiculares. Lembrando o que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que se encontram em um único ponto. Agora, dependendo desse ângulo aqui, que você tiver entre as retas, nós podemos ter retas perpendiculares, que é isso aqui. As retas perpendiculares, além delas serem concorrentes, elas formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, se você tiver aqui uma reta R e uma reta S, a gente escreve isso assim, R perpendicular a S. Então, retas perpendiculares são retas que estão no plano e formam entre si um ângulo de 90 graus. Agora, você também pode ter segmentos perpendiculares. Olha só, aqui nessa figurinha, nós temos dois segmentos, AB e CD, e eles formam um ângulo de 90 graus. Então, é correto dizer que esses segmentos aqui são perpendiculares. Agora, tem uma outra maneira deles ficarem perpendiculares, que é quando o extremo de um segmento coincide com o extremo de outro segmento. Aí, eles vão ficar assim, ó. Então, o que nós temos nessa figurinha? Dois segmentos, AB e BC. É como se fossem lados consecutivos de um retângulo. Então, digamos que o ângulo entre eles seja 90 graus. Então, nós temos aqui segmentos perpendiculares. Isso são segmentos perpendiculares também, tá? Então, segmentos perpendiculares, segmentos perpendiculares. Outro conceito aqui, que é o conceito da distância entre dois pontos. Então, dados dois pontos... Definimos a distância entre dois pontos como sendo a medida do segmento que tem esses dois pontos como extremos. E, aliás, isso aqui é uma outra propriedade. A menor distância entre dois pontos... Quer dizer, o menor caminho entre dois pontos é o segmento que une esses pontos. Se você for de A até B por esse caminho assim, por exemplo, ele com certeza vai ser um caminho mais longo. Se você tiver opções de ir de A até B por esse caminho aqui, ou então por esse caminho aqui, que está em verde, o caminho que vai direto é o mais curto. É claro, intuitivo. E a gente usa isso aqui na vida cotidiana, né? Muito bem, mais um conceito. O que é a distância de um ponto a uma reta? Aqui temos uma reta, vamos chamar de R. Aqui temos um ponto, vamos chamar de P. Eu quero saber o que significa a distância de um ponto até uma reta. Porque a gente pode vender esse ponto até essa reta, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Tem várias maneiras de eu ir desse ponto até essa reta. Define-se a distância entre um ponto e uma reta como sendo a medida do menor caminho que vai desse ponto até essa reta. E adivinha qual é? É o caminho que forma aqui uma perpendicular com essa reta. Então, a medida da perpendicular traçada desse ponto a essa reta é justamente a menor das distâncias possíveis. É a definida como sendo a distância desse ponto a essa reta. Isso aqui parece intuitivo, mas, na verdade, tem uma maneira bem fácil de demonstrar isso, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui um ponto A. Digamos que você queira achar a distância desse ponto até essa reta, o menor caminho possível. Aí você faz o seguinte. Considera essa reta aqui como se fosse um espelho e traça a imagem desse ponto A lá do outro lado. Essa imagem aqui, vamos chamar de B. Então, encontrar o menor caminho desse ponto até essa reta é a mesma coisa que encontrar o menor caminho desse ponto até esse ponto. E a gente sabe que esse menor caminho é justamente o segmento que liga esses pontos. Pronto. Então, isso aqui seria a menor maneira de andar desse ponto até esse ponto. É como se você tivesse aqui, aqui tivesse uma linha e aqui o simétrico lá do outro lado da linha, né? Menor distância entre esses pontos é justamente esse segmento de reta aqui. Mas quando você faz isso, você acaba formando aqui um ângulo reto. Então, essa distância é a distância mínima e é perpendicular. Agora, mais um conceito, dessa vez, sobre ângulos. Vamos apresentar os chamados ângulos opostos pelo vértice. É isso aqui, ó. Traça duas retas se encontrando. Aqui você tem um ponto de encontro dessa reta. Vamos considerar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Eu vou chamar esse ângulo aqui de x e esse aqui vou chamar de y. Então, esses ângulos aqui, x e y, quer dizer, os valores deles são x e y. Eles são ângulos opostos pelo vértice. Quer dizer, é um para lá e um para cá. Eles são ângulos opostos e a simetria entre eles, né? É justamente aqui o vértice deles. Qual é a propriedade importante que tem os ângulos opostos pelo vértice? É que eles são iguais. Lembre disso. Aliás, isso aqui é intuitivo, né? Você olha para cá, você vai ver que esse ângulo é igual a esse. Mas tem uma maneira fácil de demonstrar isso. Eu vou demonstrar porque é muito simples. Não fique acreditando só por causa do golpe de vista, não. Olha só. Eu vou considerar aqui esse ângulo que eu vou chamar de z. Nós estamos vendo aqui esse ângulo, ó, que é um ângulo raso. Esse ângulo raso aqui, ele vale x mais z, que dá 180 graus, né? x mais z. Vale 180. Acontece que tem outro ângulo raso aqui, ó, também vale 180 graus. E o valor dele por aqui é y mais z. Acontece que, como isso vale 180 e isso vale 180, esse lado é igual a esse. Então, eu posso colocar aqui numa igualdade. E aí? x mais z é igual a y mais z. Vamos usar um pouquinho de álgebra, vai cortar aqui o z e vamos ficar com isso aqui, ó. x é igual a y. O que que isso mostra? Que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Característica importantíssima. Lembre-se disso, porque isso aqui, várias vezes, você tem que usar nas resoluções de problemas. agora, presta atenção nessa construção que eu vou fazer aqui. Primeiro, eu vou traçar uma reta R. Agora, eu vou marcar três pontos nessa reta. Então, a reta R, três pontos A, B e C dessa reta R. Como esses três pontos estão numa mesma reta, a gente diz que esses pontos são A, B e C, eles são colineares. Colineares quer dizer, eles estão na mesma linha, na mesma reta. Também é correto dizer que esses pontos estão alinhados. Agora, vamos sumir com a reta e deixar só os pontos. Então, agora, a reta sumiu e ficaram só os pontos. Só que esses pontos aqui, eles continuam sendo colineares. Colineares ou alinhados. Por quê? Porque existe uma reta passando por eles. eu só não estou desenhando essa reta. Mas se eu desenhar uma reta aqui, por exemplo, passando por A e C, ela vai passar por B, porque esses pontos foram construídos assim. Então, tracei novamente a reta, usei até outra cor. Essa reta vai passar pelos três pontos. Eles continuam sendo colineares, mesmo que a reta não exista. Agora, será que, genericamente falando, três pontos sempre vão ser colineares? Não. se você marcar três pontos aleatórios no plano, é mais provável que eles sejam desse jeito aqui, que eles sejam pontos desalinhados. Então, não é possível você traçar uma só reta passando pelos três. Só se você der muita sorte, né? Porque do jeito que eu fiz, eles foram construídos originalmente já em cima de uma reta. A gente teve esse cuidado. Agora, se não tiver esse cuidado, pegar três pontos quaisquer, o mais comum é acontecer isso. E aí, se você for traçar retas passando por esses pontos, você vai poder traçar essa reta, essa reta, e essa reta, e somente essas três. Então, dados os três pontos, você pode, no máximo, traçar três retas assim, ou pode traçar uma reta. Se der sorte dos pontos estarem colineares, aí você só pode traçar uma reta passando por eles. E se eu tiver apenas dois pontos, dados dois pontos diferentes, ou seja, pontos distintos, quantas retas você pode traçar passando por eles de forma simultânea? Uma só. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que dois pontos distintos definem uma reta. Ah, e agora, um caso extremo, se a gente tiver somente um ponto, quantas retas a gente pode passar por esse ponto? Aí, nesse caso, você pode traçar infinitas retas, né? Então, por um ponto dado, é possível traçar infinitas retas. Isso aqui são conceitos muito simples da geometria que a gente entende de forma intuitiva. Outro conceito, digamos que você tenha aqui uma reta que eu vou chamar de R e você tem aqui um ponto A que é exterior à reta. Eu pergunto, quantas retas você pode fazer passar pelo ponto A que sejam paralelas à reta R? Paralelas à reta R? Só tem uma. É a reta paralela à R que passa por A. Só tem uma. Então, a gente marca assim, esse símbolo indica retas paralelas. Então, vamos chamar essa reta aqui de S. Podemos escrever que S é paralelo a R. Uma só. É claro, se você quisesse traçar uma perpendicular, também só haveria uma perpendicular a R passando por A, que é essa aqui. Vamos chamar de T aqui perpendicular à reta R. Então, por um ponto A dado exterior a uma reta R, é possível traçar uma única reta T perpendicular à reta R. Não dá para traçar outra. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.